Música Vem o Pop, olha a inversão para o Brunetti Chega com o espaço, o Brunetti para o cruzamento Trouxe para dentro, pode até bater para o gol Sobou a mão, de novo ele Já havia criado um lance de perigo contra o gol do Joinville Vamos ver o lance de novo Está aí o Brunetti Ele ameaça o cruzamento Está ali ele solta o chute Música 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 Música